Goianésia e Goiás, o clássico gogó da nova geração. Quem começa atacando é o azulão do vale. Da mata toca para Wendell Lira, que entra na área e finaliza. Renan faz a primeira defesa da partida. Um minuto depois, a resposta verde. Vem com Bruno Henrique, que chuta para a defesa de Leandro. Jogo acelerado e o primeiro gol sai logo aos 5 minutos. O Wendell Lira recebe na área, dá um lindo drible em Felipe Macedo e chuta forte no ângulo de Renan. Goianésia 1 a 0. Pouco tempo depois, o empate esmeraldino. Felipe Menezes vai à linha de fundo e cruza. Na cabeça do artilheiro Henrique, é o gol de empate 1 a 1. O Wendell Lira pela direita faz o cruzamento. A defesa para e o vovô Romerito de Peixinho desvia para o gol. Goianésia de novo na frente, 2 a 1. No intervalo, o Hélio dos Anjos substitui Saturnino por esquerdinha. E o Goiás volta melhor para o segundo tempo, ao ponto de marcar o gol de empate com Rodrigo. Um golaço de letra após o cruzamento de Bruno Henrique. Esse merece replay. Eric deixa Felipe Menezes frente a frente com Leandro. E mesmo caído, o goleiro faz a defesa. Nos minutos finais da partida, o técnico Jorge Saran é expulso por reclamar desta falta em cima de Gilberto. Resultado final no Vale do São Patrício. Goianésia 2, Goiás também 2. Goiás. Goiás.